Confiança na entrada, confiança na entrada. Com confiança na entrada, olha a velocidade disto. Bora, bora. Às vezes não é com um começo, é com uma cava, Rocha. Eu faço sempre de coentrada. É isso mesmo, Rosinha. Eu sei que ele gosta muito e a mim não custa nada. Não custa nada. Porquê é que estamos a falar em duas vidas quando tu tens ainda uma onde podes sair daqui uma lenda do Parece Impossível? Tu vamos lá ver? Sim. Viste o que é motivar? Está todo motivadão. E fias na xixa e vamos embora. Vamos embora, Rocha. Bora, e fia na xixa. A Rosinha não pega na xixa. A Rosinha não pega na xixa. Vai, Rui. Vai dar. Estou a acreditar muito em ti, Rui. Lembra-te, o teu cu nunca te desenvolviu, Rosinha. Nunca! Bora, Rosinha. Ai, Rosinha, é só para dizer que estás... Força aí, hein? Estou contigo. Isto não é como começa, é como acaba. Porra, temos campeão. Temos campeão. Ei, tu anda por cima disso. Faz de conta que és Jesus Cristo e que vais passar no rio Jordão. Agora, Rosinha, o mundo é aquilo. Agora vou por nós, hein? Agora vou por nós. Bora. Tchau, tchau.